Há mais ou menos uns oito meses atrás, apareceu a Kenny Chan falando Jefferson Caminhões da minha timeline. Eu não fazia ideia do que aquilo se tratava e eu também não fazia ideia de que ela tava, de certa forma, começando uma pandemia de um novo estilo de lives aqui no Brasil. Lives de NPCs. E a primeira vez que a gente vê uma coisa dessa, a gente pensa que essa pessoa enlouqueceu. O que até mesmo faz sentido. Talvez o que não faça sentido é a gente se acostumar com uma coisa dessa. Mas depois da Kenny Chan chegou a vez do cuscuz da Shelly de... Um cara fez esse comentário aqui. Tenho certeza que um dia você se arrependerá profundamente de estar fazendo isso. Eu acho que realmente ele não esperava que até o Felc em algum momento iria fazer uma live assim. E isso iria virar o maior trending da internet no momento. Na verdade o que eu pelo menos não esperava é que depois do vídeo do Felc e de toda repercussão, esse estilo de live aí se tornaria literalmente proibido no TikTok. Ou seja, todo mundo que fazia lives e ganhava algum dinheiro ali, agora não vai poder mais. E o Felc até mesmo comemorou isso no Twitter falando conseguimos. E sinceramente essa parte em específico eu acho bem ridícula. Mas será que isso tudo é culpa do Felc como tem pessoas dizendo? Que as lives foram proibidas por conta dele e então ele acabou com o trabalho de centenas de pessoas que estavam fazendo essas lives? Mas antes da gente continuar eu preciso mostrar o patrocinador Blaze. Lembrando que a Blaze não é investimento, tu não vai ficar rico nem nada parecido pessoal. Na verdade tu tem que entrar mesmo com a ideia de se divertir. E também é claro que tu tem que ter mais de 18 anos. E olha a novidade que legal, pra jogar é claro que tu tem que depositar. Mas usando o cartão de crédito e piques entra na mesma hora e também, olha só. Tem vários jogos aqui dentro e eles estão sempre lançando novos e eu gosto bastante dos que são originais. E hoje eu vou jogar um clássico mesmo que no caso é o Crash. Todo mundo sabe como funciona enquanto o gráfico tá subindo e tu tá multiplicando ali o que tu jogou. Mas o gráfico também pode crashar do nada e tu perder. Se tu olhar o histórico, olha só, várias vezes ali foi verdinho seguido. Ou seja, acima do 2. Mas ele também crashou no 1, sabe? Então realmente não tem como prever. Como eu tava várias vezes no verde, eu fui confiante porque eu achei que iria grande de novo. Eu coloquei quase 400 conto e o gráfico começou a subir. A gente pode sair a qualquer momento, mas eu deixei subindo, sabe? Porque os outros também foram bem altos. Subiu, 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 mano. Tava meio tenso. Quando chegou no 2.87 eu tirei porque eu cheguei no mais ou menos ali o que eu queria. Não queria bastante, então saí e parei. Tem que sair enquanto tá ganhando porque não tem como. Porque a qualquer momento pode crashar, pelo amor de Deus, joga com responsabilidade. Usando meu código, o topia tu ganha vários benefícios, então não se esquece. Responsabilidade e código utopia pra diversão aumentar. Eu acho que tudo começa com um questionamento. O quão longe tu pode ir por muito dinheiro. Eu tenho um pensamento que sempre me vem à cabeça que é o seguinte. Na teoria, sabe, tu pode negar, mas na prática eu tenho certeza que não. Algumas pessoas dizem que não são mercenárias, por assim dizer, e que não fariam coisas absurdas por dinheiro. Tudo bem, eu também falo que não faria, né? Mas o que acontece se, por exemplo, alguém chega com uma maleta com 1 milhão de reais e bota na tua frente? Ela oferece o dinheiro pra ti ali em troca de alguma coisa? E tu pode pensar que tu não aceitaria, sabe, mas naquele momento, na frente daquela pessoa, tu iria começar a pensar em algumas coisas. Por exemplo, o tempo de trabalho que tu teria pra conquistar aquele dinheiro poderia ser 1 ano, 10 anos ou a tua vida inteira trabalhando. Tu também pensaria como tua vida iria mudar pra sempre? Não só a tua, mas os teus familiares também? Depois de vivenciar isso, sabe, eu tenho certeza mesmo que pessoas que dizem que a sua personalidade ali é sua arte, a sua vida vale mais do que dinheiro? Talvez seja porque elas são privilegiadas, sabe, e nunca realmente precisaram tanto de dinheiro. Ou elas são mais evoluídas, vai saber. A verdade é que fazer lives da NPC no TikTok, sem dúvidas, dava muito dinheiro e sem dúvidas também era extremamente humilhante. Pelo menos no começo tava sendo. E agora talvez estivesse virando algo assim mais criativo e interessante. Com realmente personagens como aquele cara Drácula ou o Motoboy NPC. Acontece que na minha opinião muitos tipos de conteúdo começam de forma porca ou até mesmo vergonhosa. A gente pode não achar agora porque a gente tá muito acostumado e também porque a gente gosta, sabe? Mas no começo do YouTube, por exemplo, lá o Venextreme, falando daquele jeito megalomanico, sabe, cabeçudo maldito. Poderia ser algo vergonhoso na época caso algum adulto visse, ainda mais não estando acostumado e tudo mais? Com certeza, sabe, é um adulto jogando e fazendo vozinha. Ou até mesmo um monarque cantando ponte-ponte enquanto joga Minecraft. Algum youtuber de vlog antigo e tal? Eu acho que vocês entenderam o pensamento. Mas Toste, é muito ruim aquelas lives não tem comparação. Tu gosta de lives então de NPC? Não, eu não gosto e eu também não sou o público até porque eu nem uso o TikTok. Mas tem pessoas que falam que eles até mesmo não são criadores de conteúdo. Eu acho que ser um criador de conteúdo, sabe, pode significar várias coisas. Tem criador que vai pro lado educativo ou pro lado de entretenimento. A maioria dos criadores, sabe, mantém pessoas entretidas fazendo algo. Se um palhaço fazer uma live, mano, fazendo malabarismo, ele é um criador de conteúdo porque ele tá entretendo alguém. Logo seguindo esse pensamento, se tu ficar repetindo café ou rosa ali mil vezes, e tiver pessoas se entretendo, assistindo, gostando ou não, tu acaba sendo um criador de conteúdo. Só que não significa, é claro, que a tua criação sabe algo de outro mundo. Live de NPC é um negócio estranho, zoado, mano, e dá vergonha alheia? Sem dúvidas. Assistir o Felca zoando eles e também fazendo live, mano, é engraçado, com certeza. Essas lives serem banidas do TikTok foi culpa do Felca? Calma que também não é bem assim. A gente tem que se lembrar que ninguém é obrigado a assistir. O TikTok só tava recomendando mais essas lives aí porque tinham pessoas assistindo. Por ser algo diferente, provavelmente, por ser algo tão vergonha alheia que chamava atenção. Falem bem ou falem mal, mas falem bem. A segunda parte é que também ninguém é obrigado a doar. E eu nem fazia ideia, sabe? Mas as pessoas que tão doando, elas realmente tão se divertindo fazendo isso. A gente também pode pensar em milhões de motivos porque as pessoas ali gostam e se divertem. Tu pode ir nas profundezas da reflexão e encontrar uma razão. Mas a realidade é só uma, cara, doa quem quer. Se as lives só funcionam com doações e essas doações aí vêm de pessoas, se as pessoas não quisessem se manter entretidas, elas não doariam. Então acabou. Vários tiktokers começaram a mostrar quanto que eles estavam ganhando com as lives. E isso tava influenciando mais e mais gente pra continuar fazendo. E agora vamos pra quanto que eu ganhei. Galera, 233 dólares em duas horas de live. Isso deu 1.070 reais. Fiquei 1.000 reais. Eu tô jogada. Mas o tiktok decidiu no fim. Acabou. Mesmo com pessoas doando e mantendo as lives com um monte de visualizações ali. Agora quando tu abre uma live e começa com movimentos repetitivos e o robozinho no tiktok percebe e aparece isso aqui. Sua live não pode ser recomendada e será restrita nos resultados de buscas. Porque ela apresenta conteúdo que envolve ações muito repetitivas, não autênticas ou degradantes para induzir os espectadores a enviarem presentes. Ou seja, quem estiver fazendo live de NPC, literalmente não vai mais ser recomendado, não vai aparecer na foriu do tiktok. O que é claro, vai fazer esse formato completamente morrer. E ele diz que por exemplo, é um conteúdo que pode não ser autêntico. E eu realmente discordo disso, eu acho engraçado que cada pessoa entra em um personagem. Ou cria um personagem e cada pessoa tenta reagir de forma autêntica querendo ou não. Mas, pois é, é repetitivo sabe, o tiktok não gosta disso. Mesmo o tiktok ganhando dinheiro junto, se não me engano ele ganha 50% de todas as doações ali. Será que a longo prazo então ele percebeu que seria uma coisa negativa? Porque talvez muitas pessoas não estavam mais suportando essas lives aí e estavam indo para outro lugar. O que já estava enorme no Brasil, o Felca fez viralizar mais. Então as pessoas começaram a associar esse banimento com o Felca. Como se o Felca tivesse ido lá e apertado um botão, sabe, baniu todo mundo. E não é bem assim. A gente tem que concordar que sim, no Brasil o Felca deu uma visibilidade muito grande para o negócio. Até porque ele fez várias lives da NPC e deve ter ficado rico na verdade. Mas nos Estados Unidos, na gringa, isso já estava acontecendo há muito tempo. Na verdade, essas lives aí, como tudo, né, cara, parece que nasce na gringa. Não foi um brasileiro que realmente começou fazendo isso. E o tiktok então teve que criar uma nova regra. Não, já era algo global. Que certamente há tempos também o tiktok estava analisando. Outros tipos de conteúdo antigamente, como aqueles só andando na rua, já tinham sido banidos no tiktok. O que também eu acho nada a ver. É claro que o Felca não foi ocupado pelas lives, sabe, em terem sido banidas. Ele estava até fazendo e eu não acho que ele estava fazendo com o objetivo de que elas fossem banidas, hein. Ele queria zoar, mano, ganhar dinheiro, sei lá. Mas quando elas foram banidas, sim, ele meio que comemorou no Twitter. Eu até mesmo prefiro acreditar que essa comemoração aí, na verdade, é só uma zoeira. Pra continuar no personagem, por assim dizer. Porque eu, pelo menos, não acho que é algo que a gente tem que comemorar. Várias pessoas estavam ganhando dinheiro, sabe. Pode ser um conteúdo fútil e sei lá mais o quê. Mas elas não estavam fazendo mal a ninguém, a não ser, sei lá, a si mesmo. Se humilhando por dinheiro. E quem estava focando nisso como trabalho, sabe, vai ter que procurar um novo projeto. Porque a carreira da pessoa, por assim dizer, acabou. Isso no futuro até mesmo poderia virar um conteúdo mais trabalhado, talvez, sabe, como eu falei. Várias coisas começam desse jeito estranho, mas agora a gente nunca vai descobrir. Eu pensava que provavelmente daqui a algumas semanas essas lives aí iriam começar a decair. E as pessoas começariam a doar menos. Não era algo que precisava ser banido do TikTok? Eu acho essa ação ridícula, sim, sabe. Uma plataforma que fala que tu não pode ficar atuando e passando vergonha. Vergonha? Ao mesmo tempo, eu também acho que é ridículo, sabe, quem comemora que essas lives aí foram banidas. Mas eu entendo até certo ponto. Tem outras criações que são muito mais trabalhadas e não têm a mesma visibilidade. Mas é a vida, mano. As pessoas assistem, sabe, dão visibilidade e dinheiro, mano, pro que elas querem. E, pois é, sinto muito, pessoal. Eu tenho empatia com os NPC do TikTok. E eu não gostaria mesmo que eles fossem banidos. Mesmo que isso continuasse prejudicando todo o ecossistema da internet. Qual que é a opinião de vocês? Comenta aí porque eu quero saber, tá. Enfim, até a próxima aí. Tchau! Tchau!